Um esporte que reúne técnica, agilidade e muita concentração. Eu estou falando do badminton. Nesse fim de semana, a cidade de Paranavaí está sendo sede da segunda etapa do Circuito Paranaense da categoria, que reúne atletas entre 9 e 72 anos de idade. O torneio, que começou na quinta-feira, deve seguir até o próximo domingo e reúne equipes de diversas cidades do Paraná. Além de Paranavaí, outras 11 cidades estão sendo representadas na competição, entre elas a cidade de Maringá. De acordo com os organizadores, durante os quatro dias de evento, serão mais de 500 jogos disputados na competição. O Marcos é atleta, pratica o esporte há cerca de dois anos e aqui na competição já está classificado para a semifinal. Você pratica esse esporte há quanto tempo já? Dois anos. E como é que é esse esporte? É difícil você fazer, praticar? Para mim não é muito não, mas não depende da pessoa. Que a pessoa tem uma agilidade para aprender, é mais fácil, mas tem pessoa que já nasce com dom. E eu vi que você é bem ágil, não é à toa que você está na semifinal aí. Não é à toa que eu tenho que treinar muito para chegar nesse nível. Você gosta de praticar esse esporte? Aconselha esse esporte para as outras pessoas, outros jovens que de repente queiram fazer? Sim, não é à toa que é o segundo esporte mais praticado do mundo. Eu aconselho muito. É um dos esportes mais, para mim é um dos mais massas. As regras aqui são muito simples. Não deixar a peteca cair. Ou melhor, a birde como é chamada. Lembra o tênis, também por causa da rede, do formato da quadra, né? Vamos sugerir que seja uma mistura de tênis com voleibol, por exemplo, né? Enfim, é um esporte muito interessante, que exige muita disposição física, exige muita habilidade, muita coordenação motora. Mas é um esporte muito democrático também, que joga uma criança de seis anos até senhor e senhoras, 65 anos, sem problema nenhum. E é uma competição hoje de suma importância, né? É uma competição que tem relevância a nível estadual, né? Sem dúvida. Faz parte do Circuito Paranaense de Bedimento. Essa é a nossa segunda etapa. Já realizamos a primeira em Curitiba. E depois daquele Paranaveio teremos a terceira em Marechal Cândido Rondon. E encerramos o ano lá em novembro em Francisco Beltrão. Um esporte que também precisa ser divulgado, né? Sem dúvida. É um dos esportes mais praticados do mundo. Apesar de não ser tão conhecido no Brasil, mas está se desenvolvendo bastante. Mas é o segundo ou terceiro esporte mais praticado do mundo. Principalmente por causa dos países populosos da Ásia, como a China, a Indonésia, a Malásia, o Japão. E está chegando no Brasil. Chegando não, né? Já está sendo praticado no Brasil com muita força também.